Nos últimos dias tivemos a discutir o Orçamento de Estado para 2023, mas não só. No debate, formalmente, a pedido especial do Governo, estivemos também a discutir, mas sem discussão real, as grandes opções do plano. Nenhum ministro lhes fez referência nos discursos inaugurais e praticamente também nenhum dos parlamentares seja feito a justiça, com uma exceção da deputada Susana Amador. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que a discussão das grandes opções do plano era a discussão nobre do ano parlamentar. A vitória da discussão do Orçamento sobre as grandes opções do plano representa também a vitória, no debate político em Portugal, do curto prazo sobre o médio e o longo prazo. E não foi ainda há muito tempo, no tempo da Troika, em que nós discutíamos a política do país trimestre a trimestre, à espera de cada avaliação da Troika. É possível fazer as coisas de outra maneira, porque é possível trazer de volta a planificação ecológica, o planeamento urbano e a ordenação do território, o modelo de desenvolvimento a médio e a longo prazo para o debate público em Portugal. O Governo dirá que o fez com os acordos de rendimentos. Mas reparemos numa coisa. No salário mínimo, que é aquilo que o Governo pode controlar, o Governo promete 900 euros para 2026. Ora, acontece que quando o PS começou a governar, em 2015, Portugal tinha um salário mínimo que era 78% do salário mínimo espanhol, um pouco abaixo dos 80% que era, digamos, o normal histórico. Quando debati com o Primeiro-Ministro em janeiro deste ano, o salário mínimo português era apenas 71% do salário mínimo espanhol. Se o Governo cumprir com as suas promessas, mas o Governo espanhol também cumprir com as suas promessas, nós vamos estar abaixo dos 70% do salário mínimo espanhol. Não é possível falar e levar a sério a Convergência Europeia sem levar a sério também esta divergência ibérica. E esta, caros e caras colegas à esquerda, não é culpa da direita. Aconteceu durante os anos da Geringonça e durante os anos do Governo PS. Fomos nós que deixámos escapar este objetivo. E temos que fazer muito mais para o reintroduzir, porque a mensagem que isto passa para fora é que Portugal continua apostada em ser uma economia de salários baixos, ao passo que a Espanha continua apostada em fazer subir o salário mínimo e os outros salários também. É possível, portanto, fazer muito mais e muito mais a partir deste orçamento também. É verdade que apostando principalmente em medidas que sejam para este ano e que não deixem lastro excessivo sobre as contas do Estado para os anos subsequentes. Mas, precisamente porque esta é uma altura de crise, que é uma altura de pré-recessão, que é uma altura de guerra na Europa, é possível fazer o investimento público que é necessário nos edifícios, na planificação ecológica, nos transportes, que nos permita ajudar a resolver os problemas estruturais que Portugal tem. Para isso, temos cerca de um mês para o debate na especialidade. Usemos bem esse tempo, porque temos pouco tempo para poder pensar o país a um tempo mais longo. Muito obrigado.